Uau, boa tarde! Gente, estamos nas ruas. Hoje eu tô aqui com o Ivander, que é voluntário da ONG Arca da Fé. Dá um oi, Ivander! Oi! Gente, nós estamos aqui no Parque Santa de Verges. Nós íamos resgatar um cãozinho que tá inclusive ali brincando com as crianças. Ele tá muito doentinho, gente. Tá com doença de pele. Bom, vou fazer o resgate aqui e logo menos a gente vem trazer notícias pra vocês, tá bom?